A Polícia Federal, eu enviei em dezembro de 22 para os Estados Unidos 800 mil reais à espera de um golpe. Primeiro, enviei sim. Da minha poupança do Banco do Brasil para o BB América. Enviei sim. Enviei sim. Enviei sim. Como diz o ditado, o macaco velho não enfia a mão em cumbuca. E depois de passar anos a fios com discursos dúbios e conspiratórios que serviam para envenenar a mente do seu gado, Bolsonaro tentou de todas as formas articular maneiras de continuar no poder mesmo tendo perdido as eleições e quando viu que tudo fracassou e que aquele estímulo conspiratório que ele fez na cabeça do gado ia explodir num monte de balbúrdia, fez o que todo covarde faz. Fugiu para os Estados Unidos, encheu o porta-mala do avião da FAB de joias e mandou 800 mil para esperar o circo pegar fogo lá dos Estados Unidos. Mas esse comportamento fujão e espertalhão não chega a ser nenhuma novidade. Afinal, ao longo de toda a sua vida, desde lá do tempo do exército, onde supostamente estava planejando um atentado terrorista contra um quartel, é sempre a mesma coisa. O cara faz pumaça, faz bravata, há para ver se atiça uma claque de revoltados a tomar uma atitude e ele se dá bem às costas do serviço dos outros. Sempre foi assim e dessa vez não foi diferente. Atiçou, atiçou, tentou de todas as formas se dar bem. Quando viu que deu errado, pulou no mato para tentar não ser contaminado pelo caos que ele próprio estimulou e aí quando a coisa estoura, ele tira o corpo fora. Lembra quando teve todo aquele problema? Inicialmente ele continuou pondo corda e quando viu que deu errado, que não inflamou o Brasil, que as pessoas não embarcaram na ideia do golpe, aí ele foi o primeiro a tirar pedras no próprio povo dele, chamando de arruaceiros, que aquilo não tinha nada a ver com a direita, inventando que tinha infiltrado, porque essa é a natureza da extrema direita. Está sempre querendo, é aquele ditado do macaco velho que não enfia a mão em cumbuca. Ele está sempre cutucando você para enfiar a mão no buraco e ver o que acontece. Se estourar a sua mão, se tiver uma cobra que te pique, problema seu. Agora, depois que você viu, experimentou no lugar dele, viu que deu tudo que era possível, aí ele quer chegar, sentar na cadeirinha, e estaria aí se tudo tivesse dado certo. Agora, como deu errado, aí ele não tem nada a ver, ele estava preocupado com confisco de poupança. Quem faz confisco de poupança é o Milley, quem faz confisco de poupança é o Collor, os seus amiguinhos. É, porque a direita que está sempre arrumando um jeito de enfiar a mão, mais uma vez, no bolso trabalhador, como, aliás, o seu governo fez com os aposentados. Ou você pensa que nós esquecemos disso, que o seu governo criou uma situação de, além de fazer o cara praticamente não se aposentar, ou então empurrar lá para o fim da vida, a aposentadoria dos poucos, que ainda conseguem ter um trabalho formal, ainda pegou e enfiou uma taxa de 14% para confiscar parte da renda dos salários de aposentados. Pois é assim que essa extrema direita age, de maneira covarde, sorrateira, estimulando outros a fazer a bobagem no lugar deles, e na hora que dá errado, ele tira um corpo fora. Na hora que dá certo, ele te coloca de lado e ele senta na cadeirinha como se fosse ele o cara que fez tudo. Então, gente, mais uma prova de que o Bolsonaro tinha plena convicção de que todo aquele estímulo à bagunça, baderna em porta de quartel, baderna nas estradas, tentando impedir o ir e vir das pessoas, baderna no 8 de janeiro, ele tem plena consciência que tudo isso é fruto das suas ações de estímulo à desilusão das pessoas, à desconfiança do sistema democrático, à desconfiança das regras do país. Enfim, um modelo que foi trabalhado única e exclusivamente para que as pessoas nunca saibam o que é verdade, o que é mentira, e vivam em dúvida, vivam com medo, que é o ambiente onde gente espertalhona como o Bolsonaro, que teve quatro anos para mostrar serviço e não mostrou, e é por isso que perdeu as eleições, vive, quer viver de fumaça, quer viver da confusão, porque na confusão todo mundo fica batendo a cabeça enquanto eles vão saqueando todos os bolsos. E aí, o que vocês acharam de mais uma vez o espertão sendo peco a boca na botiga, vindo com uma conversa afiada para tentar fazer a cabeça do seu gado? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos construir um Brasil legítimo, um Brasil revolucionário, que cria oportunidades para todos, e não esse tipo de Brasil do Bolsonaro, que vivia de cócoras para os ricos, para aqueles que exploravam você e não estavam nem aí para o povo trabalhador desse país.